Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. O tema de hoje, autoestima e autoconfiança. O que a psicologia e a neurociência falam sobre esses dois pilares tão importantes na vida de uma pessoa? E quando eu digo pessoa, não importa a idade. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser um jovem, pode ser um jovem adulto, um adulto, uma pessoa mais madura, tipo assim, como eu, né, que já passou dos 40. Passei, mas passei só uma semana, tá? Ainda tô aqui, ó, fresquinha. Como é que fala? A idade do quê que fala? Esqueci, se você lembrar, comenta aqui. 40 é a idade do quê? Enfim, pode ser uma pessoa mais idosa, não importa. O que a psicologia fala sobre autoestima e sobre autoconfiança que você poderá aplicar na sua vida hoje? Com esse episódio de hoje, você vai entender como é que o seu cérebro funciona e como é que você pode usar o seu cérebro a seu favor e não contra você. Sabendo disso, você poderá, de uma vez por todas, elevar a sua autoestima, fortalecer a sua autoconfiança. Vem comigo que o conteúdo de hoje está uau! E falando em vem comigo, se você está comigo aqui no canal do YouTube, seja super bem-vindo. Aqui tem mais de mil vídeos, bem mais de mil vídeos gratuitos pra você. Tem vídeo, tem live, vídeo mais curto, vídeo mais longo. O que você quiser sobre a psicologia aplicada à sua vida, você encontra aqui nesse canal do YouTube. E tem mais. Se você tem acesso a esse conteúdo gratuito, já pode pôr aí nos comentários hashtag gratidão uau, porque é a UAU Desenvolvimento Humano que está patrocinando esse conteúdo gratuito pra você. Pra começar, vamos desmistificar o que é autoestima e o que é autoconfiança. A autoestima nada mais é do que o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. Autoestima é a qualidade de quem se valoriza. E a autoconfiança é a habilidade de você acreditar em si, que você é capaz de realizar determinada atividade, de realizar determinada coisa na sua vida. O detalhe é que tanto a autoestima quanto a autoconfiança ela influencia em todas as áreas da vida de uma pessoa. Influenciando a saúde, porque os hábitos que você tem no seu dia a dia estão ligados à sua autoestima. Se você tem um hábito pra cuidar de você ou pra se sabotar, tá ligado à autoestima. Influenciando a sua vida financeira, se você é uma pessoa que sabe organizar suas finanças ou não. Influenciando a sua carreira, se você acredita que você é capaz de realizar, se você acredita que você tem valor, até pra se colocar numa reunião, até pra se colocar num momento que você está ali conversando com o seu líder ou com a sua equipe. Autoestima e autoconfiança, obviamente, tem a ver com a nossa vida pessoal, com os nossos relacionamentos. Inclusive relacionamentos amorosos, assim ó, drasticamente, gigantescamente. Então sim, é importante você olhar pra esses dois pilares da sua vida com uma atenção muito especial. E qual é o oposto da autoestima? Qual é o oposto da autoconfiança? Vamos pra alguns exemplos práticos. Se uma pessoa que lá no seu dia a dia, se ela tem que se posicionar numa reunião e ela fica assim internamente, ah, mas eu não sei me colocar, é melhor eu ficar quieto, vai que eu pioro a situação. Autoestima e autoconfiança baixa. Uma pessoa que está numa situação delicada, onde o clima está meio tenso, e ela percebe que a pessoa que ela está conversando ali, tem uma ideia errônea sobre ela. Se ela engole, sapo, autoestima baixa. Se ela guarda, aliás, se ela não se coloca, autoestima baixa, autoconfiança baixa. Se ela se coloca com firmeza, mas sem arrogância, sem detonar o outro. Autoestima elevada. Porque a pessoa que tem autoestima elevada, ela sabe que ela tem valor, mas ela também sabe que o outro tem valor. Ela não sai por aí humilhando o outro. Ela confia nela mesma, ela se coloca. Inclusive, não é que ela se coloca na hora, de forma impetuosa. Às vezes ela tem justamente o discernimento, consegui falar essa palavra, para analisar a situação, analisar o ambiente, e falar Puxa, agora é uma hora estratégica para eu me colocar. Hum, agora não é não, é melhor eu esperar um pouquinho. Inclusive, aqui nesse canal do YouTube, tem muitos outros vídeos que eu falo sobre autoestima, que eu falo sobre autoconfiança. Se é a sua primeira vez aqui, pode clicar aí para se inscrever. Clica no sininho também, porque depois o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Ah, e também tem conteúdos como esse em todas as redes sociais. Instagram, fanpage, podcast. Aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar os links de todas as outras redes sociais, que eu também publico conteúdo para você aproveitar. Ó, deixa eu fazer um PS aqui. Importante você saber que tanto a autoestima quanto a autoconfiança, elas estão ligadas diretamente com a felicidade, com o seu nível de felicidade. E felicidade é diferente de alegria. Dentro da psicologia, a gente separa as duas coisas. Até se você quiser que eu fale mais sobre isso, pode deixar aqui nos comentários, hashtag alegria, que eu vou saber, vou entender o que você está me pedindo. Enfim, é diferente. Só que a autoestima, peraí, felicidade e alegria são diferentes. E autoconfiança e autoestima estão diretamente ligadas à felicidade, ao seu nível de felicidade, ao quanto você se considera uma pessoa feliz ou não. Tem um vídeo mais antiguinho, já no canal do YouTube, que eu falo sobre o que falta para você ser feliz. Até vou deixar um card aqui para você, ou nos comentários, o link para você poder assistir a esse episódio mais antiguinho, mas que vale a pena. Inclusive lá, você vai ver que eu estou com o cabelo bem curtinho. Família Uau, eu adoro o cabelo curtinho. Mas Família Uau, eu fiz um combinado no canal do YouTube, que quando a gente atingir um milhão de inscritos, eu vou cortar o meu cabelo bem curtinho para doar a juba aí, para uma pessoa poder utilizar desse cabelo. Eu nunca cuidei tão bem do meu cabelo na vida. Mas eu estou aqui, deixando a minha juba crescer. Você que está comigo no podcast, não sei se você já viu o tamanho do meu cabelo, depois vai lá dar uma olhadinha no Instagram. Vou fazer até um post com a foto do dia de hoje que eu estou gravando esse episódio. Mas enfim, nem porque eu comecei a falar disso, nem me lembro mais. Eu estava falando de... Esqueci, Família Uau. Vamos voltar aqui, chega de falar de cabelo. Ah, lembrei porque eu falei disso, porque eu estava falando do vídeo da felicidade que eu estava com o cabelo diferente. Enfim, voltando aqui ao raciocínio. Pode ser que você esteja se perguntando, hoje o que eu preciso fazer de prático no meu dia a dia, para eu ter mais autoestima e mais autoconfiança. E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, é identificar qual contexto você tem a sua autoestima baixa, em qual contexto você tem a sua autoconfiança baixa. Começa pelo baixo. Por quê? Vamos supor que na sua vida pessoal você é super bem resolvido. Lá com a sua família, com os seus amigos, maravilha. Nesse contexto pessoal, bem resolvido. No contexto profissional, lá na empresa, no seu negócio, eu não sei se você é dono do seu negócio, se você é funcionário, enfim. Mas lá na sua vida profissional, não. Você não se vê como uma pessoa competente, como um profissional bom. Você fica se comparando aos outros e se diminuindo. Então, primeira coisa, analisa em qual contexto você percebe que a sua autoestima está baixa, em qual contexto você percebe que a sua autoconfiança está baixa. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Existe um outro contexto. Eu espero, porque se não existir, o negócio está mais feito que eu imaginava, tá? Mas, enfim, muito provavelmente existe um outro contexto, um outro ambiente que você tem a sua autoestima elevada, que você tem a sua autoconfiança elevada. É muito raro uma pessoa assim, ó, está de... Des... Como é que é? Devastada. Detonada. Vou falar detonada. Assim, ó, detonada com a autoestima baixa em todas as áreas da vida, com a autoconfiança baixa em todas as áreas da vida. Se esse for o seu caso, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio dois links a mais pra você. O primeiro link é o teste de autoestima. Esse teste, ele vai funcionar como se fosse um diagnóstico da sua situação hoje. Você vai conseguir identificar exatamente o nível da sua autoestima e o que você precisa fazer pra mudar isso, tá? Segundo link que eu vou deixar pra você. Tem um livro digital que eu escrevi maravilhoso, que é do medo à autoconfiança pra falar em público. Então, lá eu falo muito de autoconfiança, vai te ajudar também. Se você perceber que você está, assim, ó, devastado, detonadão em várias áreas da sua vida com a sua autoestima e autoconfiança, faz o teste de autoestima e leia o e-book que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio pra você. Agora, identificou em qual contexto tá baixa? Identificou em qual contexto tá alto? O que é que você vai fazer? Você vai precisar analisar o que é que você faz internamente. Não é externo, tá, gente? Não é externo. A autoestima não... Não é que não tenha a ver com externo. O maior ponto é interno. Enfim, você vai analisar o que acontece internamente que faz sua autoestima ficar baixa, sua autoconfiança ficar baixa. Depois, você vai analisar na área que tá elevada o que é que você faz internamente que ela tá elevada, porque são estratégias diferentes. Vamos usar um exemplo? Imagina uma pessoa chamada Maria. Vamos pegar a Maria, tá bom? A Maria, ela na vida pessoal dela, com a família, ela tem a autoestima soterrada. A vida amorosa da Maria é uma catástrofe. A Maria é aquilo que a gente fala que ia entender do podre. Tá falando da Maria, mas podia ser o João, podia... Tá, um exemplo aleatório aqui. A Maria tem dedo podre, entendeu? A Maria só arruma a cara assim, ó, aqui na cabeça dela. Você já sabe. Você tá entendendo, tá? Por outro lado, na vida profissional, a Maria se coloca. Ela é assertiva nas reuniões. A Maria fala em público com confiança, mas na vida pessoal não. Então, o que a Maria precisa fazer? Ela precisa identificar o que ela faz com ela mesma internamente, na sua mente, tá? Nos seus pensamentos que destrói a autoestima dela na vida pessoal. Depois ela vai analisar... Eu tô falando de autoestima, você também pensa em autoconfiança, tá? Mas ela daí vai analisar o que ela faz na vida profissional que eleva a autoestima dela e eleva a autoconfiança dela. Porque, família, uau, são estratégias absurdamente diferentes, tá? Antagônicas, assim, ó. É uma pra cá, outra pra lá. E pra gente entender da psicologia e da neurociência, mais dois pontos. Primeiro, eu vou falar pra você sobre efeito placebo. Você já ouviu falar de efeito placebo? Sim ou não? Inclusive, comenta aqui, sim, já ouvi, não, nunca ouvi. Até, de repente, posso falar mais sobre isso em outros episódios. Ah, ô, família Aldo, deixa eu fazer um PS. Eu fiz a especialização, tô praticamente aqui no fim, faz da monografia. A especialização em neurociências, assim, ó, pirei. Tenho professores incríveis, tive professores incríveis. Eu tava pensando de trazer alguns deles aqui pro canal pra gente entrevistar. Faz tempo que eu não faço o quadro sem corte, que é o quadro de entrevista. Diga aqui pra mim se você gostaria que eu trouxesse profissionais pra eu entrevistar. Coloca aqui nos comentários. Sim, eu quero. Deixa a sua sugestão. Que tema você gostaria que eu falasse? Agora que a gente tá nessa mudança do canal, principalmente onde eu tinha a live de G Responde toda semana, e agora a gente vai fazer uma vez por mês a live de G Responde, mas, inclusive, você pode deixar suas perguntas aqui com a hashtag de G Responde. Eu vou responder nos próximos episódios de G Responde, enfim. E aí eu tô vindo voltando, né, resgatando esse lance dos vídeos mais curtos, mais rápidos, enfim, diferente da live. Deixa aí o seu pedido, combinado? Mas o que é o efeito placebo? O efeito placebo é o seguinte, vamos imaginar que nós temos dois grupos de pessoas. Só que esses dois grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B, eles têm algo em comum. Dor de cabeça. Conhece alguém que sofre por dor de cabeça? Esses dois grupos, vamos imaginar que aqui eu tenho 10 pessoas no grupo A e aqui eu tenho 10 pessoas no grupo B. Essas 20 pessoas sofrem de dor de cabeça, ok? Eu pego esses dois grupos e falo pra eles que eles estão participando de uma pesquisa e que eles vão tomar um medicamento pra assarar a dor de cabeça. Um novo medicamento, uma nova tecnologia, blá, blá, blá. Pro grupo A, eu dou o medicamento de verdade, eu dou o fármaco, o remedinho de verdade. Aquele que tem o composto, que vai agir lá na pessoa e vai tirar a dor de cabeça, tá bom? Pro grupo B, eu não dou o remedinho de verdade. Eu dou uma aguinha com açúcar. Açúcar não, açúcar não faz bem. Eu dou uma aguinha com limão, tá bom? Porque eu amo água com limão. Mas enfim, eu dou lá um remedinho que parece um remedinho, mas que não tem o composto ativo para tirar a dor de cabeça. Só que o que acontece? Eu digo pro grupo B que eles estão tomando remédio para a dor de cabeça, que tem aquele composto poderoso para aliviar as dores. Eu dou pro grupo A, que está tomando o remédio de verdade. E eu dou pro grupo B, que está tomando o placebo. Esse remedinho fake chama placebo. Adivinha o que acontece? Grupo A, Sara da dor de cabeça? Sim ou não? Grupo B, Sara da dor de cabeça? Sim ou não? Sim, os dois saram da dor de cabeça. Onde está a explicação? No jeito que o seu cérebro funciona. Então, resumindo, eu poderia falar de uma forma super profunda do jeito que o cérebro funciona, as vias neurais, blá blá blá, mas não é esse o objetivo. Quero resumir pra você te dizendo o seguinte. Aquilo que você acredita, você dá um comando pro seu cérebro, muda os neurotransmissores, a forma que do seu cérebro, dos seus neurônios funcionarem, e aí você pode ter todo o alívio da sua dor de cabeça. O que isso tem a ver com autoestima e autoconfiança? Tudo. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, interfere diretamente no nível da sua autoconfiança, no nível da sua autoestima. Então, cuidado se os seus pensamentos não estão destruindo a sua autoconfiança e a sua autoestima em uma área da sua vida, igual eu dei o exemplo da Maria. Porque na outra área da sua vida, que autoestima e autoconfiança estão elevadas, eu tenho certeza que você tem pensamentos diferentes. Então, pensa o que o efeito placebo tem a ver com a sua autoestima e com a sua autoconfiança. Outra coisa que eu quero falar pra você, eu tenho uma pesquisadora maravilhosa da psicologia social chamada Amy Cuddy. Eu acredito que é assim que fala o nome dela. A Amy, ela é uma estudiosa do cérebro e o corpo. E a gente já sabe, os pesquisadores já tinham comprovado que aquilo que o cérebro pensa, acabei de falar pra você sobre isso, o corpo responde. E a Amy, ela questionou uma coisa, ela disse, peraí, será que se eu utilizar o meu corpo a meu favor, eu posso influenciar no meu cérebro o jeito que eu fico, a postura corporal que eu tenho, o jeito que eu ando, se eu ando com o pescoço pra baixo, se eu ando com o pescoço pra cima, se eu paro, ela ainda usa numa apresentação bem famosa dela que ela fez no TED, que ela conta a pesquisa dela, se ela usa a pose da Mulher Maravilha, né? Uma pose assim de super-herói, o jeito que você senta na cadeira pra fazer uma entrevista de emprego, o jeito que o chefe senta, enfim. Se isso, e também pode mudar a química do seu cérebro. Então, voltando quando eu falo de efeito placebo, o que você pensa, influencia no seu corpo, no jeito que o seu neurotransmissor tá liberando, na sua autoestima, na sua confiança. A Amy, ela questionou se o inverso funcionava. E sim, funciona. Ela comprovou através das pesquisas, se uma pessoa, ela muda a sua postura corporal. Imagina aí, eu aqui agora, Gislene Esquerda, na postura da Mulher Maravilha. Tcharam! Na postura do Superman. Essa música que eu pensei é do Indiana Jones. Nada a ver, gente. Eu sou meio péssima, assim, pra super-herói, mas tudo bem. A sua postura, ela influencia na química que o seu cérebro está liberando. Então, você quer elevar a sua autoconfiança? Você quer elevar a sua autoestima? Um, analise o contexto onde isso tá acontecendo. Dois, analise os pensamentos. Três, mude os pensamentos. E quatro, tenha uma postura poderosa. Porque isso vai impactar na sua mentalidade, no jeito do seu cérebro funcionar. Agora, me diga, esse conteúdo agregou valor na sua vida? Deixa aqui um comentário com a hashtag agregou. Conta pra mim qual é a sua dúvida. Conta pra mim qual é a sua dor. O que é que você tá passando. Se você quiser me mandar um WhatsApp também, me contando um pouco da sua história, manda o número do WhatsApp. O UAU é 439-960-11841. 439-960-11841. Se você for de fora do Brasil, coloca o mais 55 na frente. Manda lá uma mensagem pra mim, me contando da sua história. Me contando qual é a sua dúvida, porque isso vira novos episódios aqui nesse canal. E mais, o seu feedback, pra mim, ele é muito precioso. Principalmente nessa fase de ajuste, de mudança. Deixa aqui o seu comentário se você curtiu esse novo estilo de conteúdo. Deixa o seu like, deixa o seu review no podcast, porque o seu feedback é o que me diz, Gissa, tá no caminho certo, continue assim. Agora, família Mauro, um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!